Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o Desde o Atari e esses são os minikits do Jurassic World. Vamos lá, sem demora, vamos tentar achar aqui bem-vindos ao Jurassic World, é a primeira parte, vamos lá. São 10 minikits nessa parte, né? Cada fase são 10 minikits. Vamos aí no modo jogo livre, começar essa pegação, essa pegação maravilhosa. Você quer aprender algo novo, é? Então, fico feliz. Ó, hehe. Beleza, aqui no começo a gente já vai andar pra direita e vamos precisar... Cadê? 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 Isso. Vamos até o final. Vamos quebrar essa caixa aqui primeiro. Onde já vai ter o primeiro minikit da fase. Aqui a gente vai precisar arrombar qualquer personagem que tenha aí as ferramentas vermelhas de arrombar. Abre aqui, pega o segundo minikit. Bom, aqui a gente vai acessar o terminal. A gente pode usar o personagem da Lex ou do Nedry. Eu vou usar aqui o senhor DNA que faz tudo, né? É o... Coringa. A gente tem que acertar aqui, clicar num... Num helicóptero aqui no radar. Vai clicando no helicóptero. O helicóptero vai dropar o terceiro minikit. Certo? Aqui nessa parte é isso. Vamos fazer um corte rápido e avançar pra próxima, onde vão ter mais minikits. Muito bem. Aqui na segunda parte vamos ter mais... Três ou quatro minikits. O primeiro não tem segredo nenhum. É só a gente entrar aqui quebrando tudo. Nessa gaiolinha. Vamos até o final. E pega aqui... O minikit número quatro que tá dando maior sopa aqui pra nós. Uma sopa pra nós. Beleza. Vamos avançar um pouquinho. E vamos ter mais minikits mais pra frente. Certo. Aqui nesse ponto a gente vai precisar de um Dilophosaurus. Vamos ver se a gente tem um aqui. Tá. Dilophosaurus. Vamos usar o Dilophosaurus esqueleto aqui só pra me exibir. A gente vai quebrar essa pedra preta aqui. Onde vai ter o quinto minikit. Valeu? Certo. E aqui a gente vai encontrar o sexto minikit. Pode ignorar tudo isso aqui. Vamos pro final aqui onde tem essa... Sei lá o que que é isso. Uma dinamite gigante parece. Quebra tudo. A gente vai quebrar. E vai montar aqui. Uma parada de explosivos. Com o Velociraptor você vai puxar. Quando você soltar vai explodir tudo revelando um minikit pra montar. Certo? Esse foi o quinto minikit aqui. E o... O quinto não. O sexto e o último dessa parte. Vamos avançar agora pro próximo estágio. E... Pegar os quatro faltantes. Certo. Aqui no cercado do Indominus a gente vai ter mais quatro minikits. Né? Que são os que faltam. É meio chatinho essa parte. Então... Vamos prestar atenção e tentar fazer rapidinho. Aqui ó. Tem um lugar meio secreto aqui nesse fosso. A gente vai usar um personagem... Na verdade um dinossauro. Tem que sair daqui pra fazer isso. A gente chama um... Pachycephalo ou um... Triceratops. Né? Pode ser o Pachycephalo. Vou usar o Triceratops que é o mais comum, né? Que todo mundo costuma ter aí. O bebê. Vamos quebrar aqui. Quebrou. Vai dar acesso a uma outra parte secreta aqui. Certo? Aí a gente pode hackear aqui. Você pode usar o personagem da Alex Murphy. Ou... Sei lá. O que você quiser. Eu vou usar o Sr. DNA que ele tem esses poderes ilimitados aqui. Vamos fazer esse labirintinho aqui. De boa. Aí a gente tem que apertar os botões vermelhos e deixar eles verdes. Não tem muito segredo. É só na paciência mesmo. Pronto. Tá, 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 tá aqui. Ok. Vai abrir ali um... Uma parada de equação. Você pode usar o Ian Malcolm aqui pra resolver. Ou qualquer um que tem esse poder da equação aí. Resolve a equação. Vai abrir o cofre com o sétimo minikit. Beleza? Ainda aqui a gente vai ter mais um. A gente vai precisar do Compso Gnato. Né? Bota um Brother em cima do elevador. E com o Compso Gnato a gente vai subir o elevador. Um botão sobe e o outro desce, né? A gente vai subir. Pegar o minikit aqui. E já Elvis. Agora só falta dois. Vamos avançar aqui. Essa salinha a gente já fechou. Certo. Aqui nesse ponto a gente precisa de um personagem que enxergue no escuro. Pra iluminar a caverna. No caso eu vou usar o time aqui. Alumia, querido. Alumia essa caverna, bededo. Beleza. Ele vai iluminar aqui. A gente vai encontrar... É uma caverna grandona. A gente vai encontrar esses ossos aqui. Vamos montar. E pronto. A caverna tá bem iluminada. Assim o Barry pode entrar com a corda dele. Cadê o Barry? E puxar aquele esqueleto ali de Velociraptor. Caiu. É só montar ali. Pegar o nono minikit. Agora só falta um. Vamos acelerar. Beleza. A partir desse ponto a gente vai ter algumas fotos pra atirar, né? No total de três. A gente precisa de um personagem que tenha câmera fotográfica, qualquer um. Vamos ver o que eu tenho a mão aqui. Pode ser o Nick, pode ser a Sarah, pode ser o Billy, qualquer um. Aqui tem a câmera. A gente vai ter três locações fotográficas, por assim dizer, para pegar esse último minikit. Deixa eu ver aqui quem tem aqui. Tá, o Nick. O Nick tem máquina fotográfica. A primeira foto tá aqui. Não valeu? Tira de novo, querido. Aí. Tá aí. Agora vamos avançar. Adoraria que ele fosse mais rápido, mas ele não vai. Rápido, querido. Beleza. Antes de fazer qualquer coisa aqui, vai lá primeiro e tira a foto. Se não, o lance aqui, o spot de tirar foto some, tá? Tira aí a segunda foto. Certo? A segunda. E a terceira vai estar um pouquinho mais à frente. Então, a gente pode avançar normalmente. Vamos fazer aqui como se a gente estivesse avançando o estágio normalmente. Certo. Certo. Nesse ponto a gente vai passar aqui por trás. Vamos chegar ali no último destino fotográfico. Na última foto que a gente tem que tirar. Tirou a última. Ganhou ali o minikit de número 10, beleza? Bom, se quiser, continua aí a fase. Se não, você pode voltar à ilha. Não esquece só de salvar e sair para não perder tudo. É isso, rapaziada. Com os 10 minikits, você desbloqueia o esqueleto de um dinossauro que é jogável. Dá para você depois brincar com ele aí pelas ilhas. Vamos ver aqui. É o Paxéfalo esse. Muito bom. Então, tá. Desbloqueado aí o Paxéfalossauro esqueleto. Depois eu faço vídeo mostrando aí os esqueletos dos dinossauros. E é isso. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Você que não é inscrito, dá uma olhada lá no Desde o Atari. Tem muito vídeo de conteúdo de jogo de Lego. Não, foi muitos de, né? Dá uma olhada lá no canal e se gostar, se inscreva. É isso que eu quis dizer. Tchau. Tchau. Tchau.